Cerca de 270 famílias continuam desalojadas no município de Tapejara, no norte do estado, devido aos temporais e fortes rajadas de vento que atingiram a região neste final de semana. Em Erebango, 310 casas foram destelhadas. A Defesa Civil aguarda os pedidos de decreto de situação de emergência dos municípios. Três Palmeiras e Trindade do Sul também registraram danos em pontes e estradas. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã aqui no estado. A terça-feira começa com tempo firme e baixas temperaturas em todas as regiões. As mínimas ficam entre 6 e 8 graus em algumas áreas. Mas esse frio ao amanhecer não deve durar por muito tempo não. Na quarta-feira, uma massa de ar quente favorece novamente a elevação das temperaturas. Amanhã, o dia será ensolarado na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 25 graus. O sol aparece entre nuvens no litoral sul. Faz 25 graus em Tramandaí. No Norte Gaúcho, o tempo é parcialmente nublado. Em Passo Fundo, o dia começa com 8 graus. Grande variação térmica na campanha. A mínima é de 9 e a máxima de 21 graus em Bagé. Céu claro na fronteira oeste. Os termômetros marcam 23 graus em Uruguaiana. A Sojipa realizou neste final de semana a 22ª Copa Porto Alegre de Punhobol. O clube é pioneiro neste esporte que chegou ao Brasil em 1911. Com mais de um século de tradição no punhobol, a Sojipa foi pioneira na difusão do esporte no Brasil. Ao todo, já conquistou 12 títulos mundiais. 10 no masculino e 2 no feminino. De origem germânica, o punhobol é um esporte raro. Seu Klaus foi um dos jogadores do primeiro campeonato mundial realizado na Áustria em 1968. O Sojipa é o clube mais antigo praticante de punhobol que se conhece. Nós começamos aqui em 1911. E naquela época o punhobol fazia parte da cultura alemã. Então onde havia colonização alemã, havia punhobol. Nós uma vez descobrimos aqui em São Sebastião do Caí, não conhecíamos, nunca tínhamos visto. A gente jogava punhobol há 40 anos, no meio do... a gente até dizia no meio do mato, né? E de repente tinha gente jogando punhobol e a gente nem sabia. Então era um esporte muito disseminado pela colonização alemã em todo o mundo. Um esporte que não discrimina e tem como característica forte o envolvimento das famílias. O atleta pode ter qualquer idade e qualquer estatura. É um esporte que tu não precisa ter altura, tu não precisa ter força. Tu joga porque tu gosta, assim. Não é que, sei lá, no vôlei, se tu não tem uma certa altura, tu não consegue jogar. Aqui a gente aceita qualquer pessoa. Tem gente que não tem um braço e consegue jogar, tá na seleção brasileira. Pessoal, a gente aceita todo mundo. Tem chance de jogar de jeito que tu for. De fácil iniciação, o punhobol lembra o vôlei, apesar de ser bem mais antigo. Técnico da seleção dos Estados Unidos e ex-treinador da seleção brasileira, função que desempenhou durante 14 anos, o gaúcho Gastão Englert explica as principais regras desse jogo. O punhobol tem uma similaridade grande com o vôlei, porque a gente tem três contatos com a bola, onde se defende, se levanta e se ataca da mesma forma. Em função, a grande diferença seria que o punhobol, é possível que a bola pingue no chão entre cada contato. E isso fez com que o campo fosse muito maior. Então a gente joga num campo de 50 por 20, que é o tamanho de uma piscina olímpica, né? E a bola pode pingar entre cada contato. Então eu posso defender a bola pinga, posso levantar a bola pinga. E o nome punhobol vem justamente em função de que a gente só pode utilizar um braço, né? Então seria como uma manchete no vôlei, mas em vez de usar os dois braços, eu uso um braço só. Na sua 22ª edição, a Copa Porto Alegre de Punhobol já trouxe para a capital centenas de times, de vários estados brasileiros e de países como Alemanha, Suíça, Áustria, Japão, entre outros. A estrutura desse campeonato parte de uma iniciativa dos atletas da Sojipa, no passado, em transformar a Sojipa em um time mais competitivo. Então a ideia é trazer participantes de outros países e até os melhores times do Brasil, aqui para a Sojipa, para fazer uma disputa e fazer uma integração com todas essas equipes. A Escola de Música da OSPA está fazendo uma campanha para conseguir arrecadar dinheiro. O objetivo é reformar o antigo casarão, onde centenas de estudantes entre 8 e 25 anos têm aulas gratuitas para a formação musical. É o projeto Sinfonia da Reforma. O caminho percorrido para estar hoje na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre não foi fácil. E para isso, a Escola de Música da OSPA teve papel fundamental. Dos 89 integrantes da orquestra, cerca de 50% foram alunos da escola. Profissionais como o Thiago e o Adolfo, que quando chegou na escola, foi despertado para esse instrumento exótico, o fagote. Era uma escola gratuita, que eu fiquei sabendo assim por colegas de colégio e procurei a escola e gostei muito de todo o funcionamento e tal, me destaquei ali e pude então escolher o instrumento. No caso, deu a sorte assim que o instrumento que eu me interessei era um instrumento que a escola tinha um ou dois exemplares que pôde então me emprestar. Com esse apoio, então deu para fazer todo esse início do estudo, né? Éder é outro exemplo. Passou de aluno a músico profissional e agora é professor da Escola de Música. Era impossível pagar por aulas de música. Eu não tinha dinheiro, eu mal tinha dinheiro para me manter. Se não fosse a Escola da OSPA, seria impossível ter chegado onde cheguei, sem dúvida nenhuma. A tradição da escola ultrapassa gerações e abre oportunidades únicas, como a que o Isaac está tendo agora. Para mim, que sou trompetista, não existe uma escola em Porto Alegre que forme profissionais. Então aqui eu estou tendo a oportunidade de receber essa formação. Estou estudando focado para passar em um concurso de orquestra. O que vai acontecer a gente não sabe, mas o foco a gente tem, né? Referência no ensino musical no Rio Grande do Sul há mais de 40 anos, a Escola de Música da OSPA funciona neste antigo casarão que fica na rua André da Rocha, centro da capital. Com o desgaste pela ação do tempo, a necessidade de reforma é visível. O prédio ficou muito tempo fechado, então a gente já viu que tinham coisas urgentes para serem feitas, como, por exemplo, pintura do prédio, a parte da segurança, climatização das salas e a questão de mais salas, né? Que nós vamos transformar uma garagem em sala. Fizemos um orçamento e chegamos no valor de 59 mil reais e 60, né? 59 mil e 60. E partimos, então, para realizar o projeto através do Catarse, que é um site de financiamento coletivo. E quem colabora com o projeto pode receber diferentes recompensas. Entre elas, reger a orquestra da OSPA num ensaio ou jantar com os maestros no restaurante de um dos principais hotéis de Porto Alegre. A gente tem que dar um incentivo, né? E a gente pensou, pensou e chegamos à conclusão que o melhor que a gente poderia fazer é oferecer o nosso próprio trabalho, que é a música, que é a música de orquestra, é a cultura, é a história da arte, a história da música. A gente entrou acreditando que ia dar certo, mas não com essa rapidez. Em 10 dias nós tínhamos já alcançado a nossa meta, o nosso valor. Então, continuamos, a campanha continua no ar até o dia 25 de abril e botamos uma nova meta. Então, o valor que exceder a esse nosso primeiro valor, nós vamos, então, investir na troca das aberturas da escola, que também estão todas muito danificadas, né? Então, a gente vai partir para esse novo objetivo. Bom, quem quiser saber como ajudar na campanha, pode acessar o site www.ospa.org.br e ir na opção escola. Lá você encontra duas formas de fazer a doação. A campanha vai até o dia 25 de abril. E quem quiser ser aluno da escola de música da OSPA, atenção, as inscrições estão abertas. O edital com as regras para a seleção de novos estudantes também está disponível no site da OSPA. São disponibilizadas 67 vagas. As inscrições vão até o dia 17 de abril. E abrem no dia 20 de abril as inscrições para o Festival de Música das Rádios Públicas do Rio Grande do Sul. O evento será realizado pela Rádio FM Cultura, emissora da Fundação Piratini, em parceria com as Rádios Universidade AM de Santa Maria, Federal FM de Pelotas, FURG FM de Rio Grande, Rádio UPF de Passo Fundo e Unijuí FM de Ijuí. O festival é apoiado pela Associação das Rádios Públicas do Brasil e tem como objetivo revelar e divulgar obras inéditas, abrindo espaço para cantores, compositores, instrumentistas e arranjadores. As inscrições poderão ser feitas de forma presencial ou por correspondência nos gêneros rock, pop rock, blues, MPB e instrumental. As músicas vencedoras serão veiculadas na programação das emissoras que participam do festival. Mais informações no site www.fmcultura.com.br O Jornal da TVE fica por aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira do TVE Notícias e do Jornal da TVE, primeira edição, ao meio dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. O Jornal da TVE Notícias Boa noite, até amanhã.